O KTG Brasil Contábil acaba de completar 9 anos de história, de empreendedorismo e de novas tecnologias. A data foi comemorada com festa por toda a família KTG Brasil. O nosso diferencial é o compromisso com o nosso cliente, a responsabilidade com o nosso time, tudo isso envolvido com essa mudança contábil que está tendo no Brasil. Nosso time, eu acho que posso resumir na palavra engajamento, é sentir em cada um a responsabilidade pelas suas atividades e o compromisso junto ao seu cliente. A comemoração é muito satisfatória. Vivemos em um país onde empreender é muito desafiante, passamos por um período econômico muito turbulento e chegarmos a 9 anos firmes, com visão para os próximos 10, bem sólida, muito gratificante. Essa é uma data extremamente festiva para nós, porque há 9 anos a gente começou o trabalho, e com a ajuda dos parceiros, colaboradores e clientes, conseguimos com muita luta chegar até os 9 anos. A família KTG Brasil, ela é uma comunidade muito unida, tanto que nós temos colaboradores que estão conosco há mais de 8 anos, para ser mais preciso, um deles, nós estamos fazendo 9, esse colaborador está conosco há 8 anos e meio. Aliado a isso, temos outras pessoas que já estão aqui de longa data, 4, 5, 6 anos. Então, para uma empresa jovem igual a nossa, ter colaboradores com esse tempo de experiência, praticamente se equivale a empresas com 40 anos de mercado e com colaboradores de 30, 35 anos trabalhando junto ao lado. Acho que, para mim, é importante estar participando desse crescimento da empresa, nesses 8 anos, e para mim é muito importante, tanto o crescimento profissional como o pessoal, convivendo com toda a equipe. É um privilégio trabalhar numa empresa que se planeja, que está se preparando para esse novo mercado contábil, para esse novo perfil de contabilidade. E a gente sabe o que vai acontecer no mercado, então é bacana estar aqui participando desse time e preparados para o futuro.